Olá, garinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E antes, é claro, de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, deixam o like de incentivo, comentam, dão feedback, se inscrevem no canal, fazem as compras na loja ou também fazem as compras dos meus parceiros que eu indico. E hoje eu vou apresentar o monitor cardíaco da Cospo. Esse daqui em especial, ele é um monitor de braço ou antebraço, você pode usar as duas posições que ele responde perfeitamente. Aqui no caso, você tem um ponto interessante que ele é compatível com os grandes aplicativos de pedaladas, como Zwift, Ruvie, entre outros, tá? E totalmente compatível com os smartphones, então você pode usar os aplicativos de treinamento ou propriamente o sensor nos aplicar no Strava, que se tiver habilitado, ele reconhece o equipamento, né? Uma pulseira padrão, ela vem em duas pulseiras dessa, então você vai de velcro, então é muito fácil de soltar. É interessante que também ela é lavável, então você pode lavar a pulseira se você precisar. Claro que isso é interessante para manter sempre a sua saúde higiênica, né? Então, passou aqui, você pode montar ele aqui ou você pode montar no braço, tá? Você pode fazer um encaixe aqui, por exemplo, vou fazer aqui para vocês terem uma ideia. Tá encaixado no meu braço, tá? Aqui não tem muito segredo de operação, tá? Por quê? Porque basta eu apertar o botão aqui, a gente está fazendo a busca do Bluetooth, né, propriamente. Eu vou ligar o meu telefone aqui no aplicativo, propriamente, né, para mostrar para vocês, para ver como que ele vai responder no aplicativo. Então você fala, poxa, mas ele já respondeu e tal? Sim, ele já responde de forma imediata. Então, eu vou pegar o Zwift, de propósito, para vocês poderem ver o monitor respondendo aqui, tá? Então, olha só. Então, aplicativo aberto. Para ele carregar aqui, né, o aplicativo carregar. Então, olha só. Fazendo a busca do cardíaco. Claro que aqui eu abri agora, então o que eu vou fazer? Eu vou apertar de novo, vou desligar o sensor, eu vou religar. Olha lá. Já apareceu aqui, ó. Já está aqui, ó. Então, ok. Já está o indicador aqui, já está o nosso amiguinho aqui do jogo. E já está medindo aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Já está fazendo a medição aí do meu medidor, tá? Se eu for fazer a pedalada, por exemplo, vamos assistir aqui, vamos assistir a galera jogando aqui, por exemplo. Vocês vão ver que quando eu for pensar em fazer o exercício, vai estar o meu cardíaco no monitor do jogo, né? Então, vai ser o mesmo parâmetro aqui, tá? Então, só baixar aqui o volume do jogo para não atrapalhar o vídeo. Olha só. Então, aqui, se eu for voltar, aqui está o meu personagem, né? Ó, é visível aqui no canto da tela, né? Deixa eu confirmar. É isso mesmo. Olha só. Vocês podem ver aqui na telinha do canto o 70, né? 70 BPM aqui já, ó. Então, já está... O meu monitor já está em operação, tá? Então, basicamente, é isso. Você vai poder usar aí nos seus aplicativos de preferência. Ou você pode usar nos seus jogos, como você viu aqui do Zwift, e poder usufruir do equipamento. Aí, o que vem no kit? Além do equipamento, você vai ter mais uma pulseira reserva e o cabo USB de recarga, que é recomendável utilizar o computador para fazer essa recarga, tá? E, é claro, a USB do equipamento, ela é uma USB padrão, né? Então, você vai... que é própria dele. Aí, é claro, uma dica que eu dou aqui para melhorar a precisão do equipamento, para não haver falhas de medição, é porque aqui eu não mexi por uma questão para mostrar para vocês. Aqui no sensor, na medição, tem uma pequena película, tá? Então, remove essa película para poder utilizar 100% do equipamento, tá? Então, feito isso, é só aproveitar do equipamento, né? E curtir os seus treinamentos. Dúvidas ou maiores informações, é só comentar aqui no vídeo, que eu vou ter a satisfação em responder vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.